No fim de ano da Globo, a festa é sua! Você vai conhecer as irresistíveis dicas de um sedutor. Vai curtir muitos casos e acasos. Viver altas confusões com os amadores. Reembarcar nas românticas aventuras de guerra e paz. E pegar uma divertida carona no especial Faça Sua História. Tem as loucuras do Caceta e Planeta. O Natal da grande família. Da galera do Zorra Total. E tem muita alegria com a turma do Toma Lá, da Cá. Vamos curtir uma noite de encanto e magia. Xuxa especial. O Brasil canta junto com o rei Roberto Carlos. Tem Renato Aragão no conto de fadas mais atrapalhado que você já viu. O segredo da princesa Lili. Ana Maria Braga no Mais Você de Natal. E Luciano Huck comanda um caldeirão especial e cheio de surpresas. Vamos homenagear os melhores do ano no Domingão do Faustão. Relembrar fatos e imagens que fizeram história na retrospectiva 2007. E rever momentos que marcaram a tela da Globo no vídeo show Retro. A emoção do cinema está presente nessa festa com Will Smith. Numa fantástica aventura no futuro. Eu roubou. Tobey Maguire e Jeff Bridges em Alma de Heróis. Tudo pode acontecer em um Natal muito, muito louco. Tem Julia Roberts numa história comovente. O sorriso de Mona Lisa. E ainda o mostrengo mais querido do mundo. Numa aventura inédita. Shrek especial de Natal. E pra comemorar a chegada de 2008, tem muita música e energia no Show da Virada. A festa é sua no fim de ano da Globo. Fim de ano na Globo. Na noite de Natal, Xuxa faz uma mágica viagem pelas festas que encantam as crianças de todo o mundo. Dia 24 tem Xuxa especial. A festa é sua no fim de ano da Globo. Fim de ano na Globo. Nesta quarta, Tim Allen e Jamie Lee Curtis vão tentar escapar do Natal pra curtir o feriadão de um jeitinho bem diferente. Esquecemos o Natal. Vamos curtir o sol do Caribe. Só que fugir da festa mais esperada do ano pelos amigos e vizinhos vai dar muito trabalho. Não faça isso comigo que eu sou uma boa pessoa. Um Natal muito, muito louco. Filme inédito com Dan Aykroyd. Nesta quarta, depois de duas caras em cinema especial. Nesta quinta, depois de duas caras, a diversão está garantida com a grande família especial. E logo depois, ninguém vai resistir ao charme de Luiz Fernando Guimarães no especial. Dicas de um sedutor. Fim de ano na Globo. Na noite de Réveillon, vamos brindar a chegada do ano novo curtindo o espetáculo de música e emoção. Nesta segunda, depois de duas caras, tem o Show da Virada. Fim de ano na Globo. Nesta segunda, vai rolar muita música e animação para levantar a galera. É o Show da Virada. Levanta o país do Carnaval. Tem babado novo, Ivete Sangalo, Bruno e Marrone, Jeito Moleque, MC Leozinho, Aviões do Forró, Dudu Nobre, Charlie Brown Jr., Exalta Samba, Calcinha Preta, Leonardo, Motumbá, Daniela Mercury, Marjorie Estiano, Zeca Pagodinho, KLB, Zezé de Camargo e Luciano, Blitz, Bete Carvalho. Nesta segunda, depois de duas caras, vamos comemorar o Réveillon juntos no Show da Virada. Fim de ano na Globo. Nesta segunda, atletas do Brasil e do mundo vão invadir as ruas de São Paulo na tradicional Corrida de São Silvestre. E você vai curtir ao vivo todos os detalhes dessa emocionante disputa. Nesta segunda, a partir das 4h15 da tarde, fique ligado na Corrida de São Silvestre.